Pode entrar aqui no Decoração, Lustre e Companhia, porque tem peças incríveis pra deixar sua casa muito mais bonita. E é como o nome diz, tem peças de decoração, tem lustres pendentes, maravilhoso e muito mais. Tem aquele móvel pra sua área externa, lindíssimo, novidade, chegou aqui pra você com preços incríveis. Cadeira em vime, olha só, mesa em vime, opção de cor pra você também, então vale a pena. Os preços aqui são excelentes, você pode pagar em até 10 vezes no cartão, sem juros, é bom demais. E comprando o mais rápido possível, ainda esse ano você deixa sua casa muito mais bonita. Falei que tem lustre? Tem lustre, tem pendente, eles renovaram o showroom, eu falei da outra vez que eu gravei aqui. Então tem muita novidade, muita peça bacana, lustres incríveis, pendentes, spots, vale a pena. Eu tava falando de móveis pra sua área externa, chegaram essas cadeiras aqui que tá vendendo demais, só sobrou isso. Então corre, 135 reais a unidade, então vale a pena, preço muito bacana pra sua área externa. Gente, o calor tá demais, eu não tô aguentando, você precisa de um ventilador? Eu também vou comprar o meu aqui, porque ventiladores de teto a partir de 135 reais. Muita opção de modelos chegaram com aquelas pás transparentes, pás em branco, preto, marrom. Então corre pra cá que vale a pena, vou falar o endereço pra você, anota a rua Igaratá 317, aqui em americano. Então corre pra cá, decoração, lustre e companhia é aqui.